Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Gandark trazendo mais um vídeo de Rise of Kingdoms e dessa vez eu tô trazendo aqui um vídeo que vocês me pedem há muito tempo que é sobre os melhores comandantes de tropas mistas para o Open Field mas antes de começar esse vídeo eu peço que você dê seu like, comente aí embaixo compartilhe esse vídeo com seus amigos, com sua aliança, com seu reino não se esquece de comentar o que você achou desse vídeo de dar sugestões também de novos vídeos, de algo novo que eu possa fazer aqui para o canal também peço que você se inscreva no canal se você ainda não for inscrito ativa as notificações para sempre que tiver um vídeo novo ou live nova você ficar sabendo não esquece também de conferir os links que tem aí na descrição nós temos os links do YouTube oficial do Rise of Kingdoms que nós vamos começar já começamos a postar vários conteúdos bacanas por lá então se inscreve, começa a assistir os vídeos lá também também peço que você vá no grupo oficial do Rise of Kingdoms acontece muita coisa bacana por lá assim como também muitas promoções que dão gemas dão acelerações para vocês gratuitamente então vamos lá para o vídeo galera seguinte pessoal hoje nós vamos falar um assunto bem bem legal que é sobre comandantes de tropas mistas para o Open Field muita gente não costuma utilizar esses comandantes porque eles não tem um alto dano dano de habilidade, dano de ataque normal eles não tem isso mas eles concedem buffs maravilhosos não só para suas marchas como para as marchas dos seus aliados então em alguns momentos do jogo esses comandantes eles são muito requisitados esse vídeo aqui nós vamos falar sobre principalmente sobre o Trajano e a Ethelflaed porque gira tudo em torno desses dois comandantes muito bons por sinal então nós vamos falar de outros comandantes sim porém que fazem dupla com esses com o Trajano e com a Ethelflaed antes de mais nada eu queria pedir que vocês acessem um formulário aí que eu coloquei na descrição de satisfação do canal esse formulário galera é uma pesquisa para me ajudar a ter um feedback de vocês de como o canal está indo para entender um pouco sobre o meu público o que vocês querem que eu melhore enfim, preencham aí o formulário me digam aí as suas opiniões e eu agradeço muito vocês por isso beleza? bom pessoal nós vamos falar sobre o Trajano que é um comandantezinho que vem na roda da fortuna certo? a partir da temporada de conquista porque ele é um comandante muito forte para as outras temporadas então ele não vem antes disso já o nosso Ethelflaed é a famosa comandante aí dos Free to Play que são os famosos fazendeiros de Rise of Kingdoms não, brincando a Ethelflaed é muito utilizada não só para o Free to Play não só para a Low Spender ela é utilizada também por baleias por Pay to Win porque ela é um comandante muito útil galera ela é um comandante de debuff insano o debuff dela é bom em qualquer momento do game então ela é sempre utilizada não importa se é Free to Play se é Low Spender se é Pay to Win a gente utiliza a Ethelflaed e uma coisa ela é muito fácil ela é muito fácil de maximizar você maximiza ela através da expedição da loja da expedição 3 estatuazinhas diárias por dia fora os baús do tesouro da guerreira que você consegue então é muito fácil de maximizar a Ethelflaed é uma comandante gratuita é uma comandante gratuita você não precisa gastar nada com ela até porque você não consegue gastar estátuas lendárias genéricas com ela então, bom vamos começar falando um pouquinho sobre o Trajano certo? o Trajano ele é um comandante excelente porque ele traz buffs de dano de habilidade aumentada tanto para as tropas dele quanto para as tropas aliadas ele concede a raiva restaurada tá? 40 de raiva restaurada para os seus aliados também ele tem defesa aumentada e saúde aumentada também quando está fora do território da sua aliança ele também tem mais defesa aumentada na sua quarta habilidade o que é insano porque pode empilhar tá? então é muito 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 forte essa defesa do Trajano traz uma resistência muito alta para a tropa dele no open field né? o que por causa disso a gente utiliza o Trajano como comandante primário da Ethelflaed a gente utiliza o Trajano justamente porque ele vai ser menos focado porque a galera sabe que ele tem uma resistência maior ele tem uma defesa maior então a galera tende a não focar tanto o Trajano quanto uma Ethelflaed da vida e se por acaso focar em o Trajano ele vai resistir muito mais do que uma Ethelflaed digamos que o tempo que o pessoal está focando no seu Trajano existem várias outras marchas de dano que estão acabando com as tropas inimigas enquanto isso porque o Trajano resiste muito a Ethelflaed por outro lado ela tem debuffs tá? de ataque defesa e saúde do alvo ela tem também redução de contra-ataque recebido tá? então 20% de redução de contra-ataque recebido é uma redução legal é uma redução considerável ela tem bônus de ataque aumentado e bônus de dano aumentado a princípio esse bônus de ataque aumentado esse bônus de dano aumentado que tem diferença tá pessoal bônus de ataque aumentado é só o ataque que é aumentado o bônus de dano aumenta tudo aumenta dano de habilidade aumenta dano de ataque normal aumenta bônus de dano adicional aumenta tudo certo? então tem diferença a princípio você pode não perceber que são habilidades boas né? mas daqui a pouquinho quando a gente for falar dos melhores comandantes pra se utilizar com a Etelflade vocês vão entender porque que isso pode ser útil pra ela então falando sobre o Trajano e a Etelflade né? já citei pra vocês os buffs os debuffs que eles trazem eles são a melhor dupla de tropas mistas que você pode utilizar principalmente porque é um custo-benefício bem alto pois a Etelflade ela é uma comandante gratuita tá? você só teria que gastar com o Trajano e gastar a Estátua Lendária quando eu falo em gastar certo? não em dinheiro uma coisa bem considerável a se dizer é que quando o Trajano foi lançado eu tinha falado que ele não seria um bom comandante pra Free to Play Low Spender tá? mas hoje hoje eu falo pra vocês que se um Free to Play Low Spender quiser focar em um Trajano é totalmente aceitável porque é um comandante muito bom você dá pra utilizar é extremamente requisitado no Open Field é extremamente requisitado na Arca de Osiris tá? lá no meio quando estiver disputando no Arca e também em outros locais então é um comandante que você não vai parar de utilizar nem tão cedo é... então sim se você quiser focar eu recomendo embora você precise analisar todo o contexto da sua conta vamos agora falar sobre os melhores comandantes do Trajano é lógico além da Ethel Fled nós temos a Mulan aí um detalhe pessoal eu vou sempre citar os melhores buffs tá? que eu encontrei no comandante que seja útil pra dupla eu não vou falar de todos os buffs todas as habilidades que o comandante tem eu vou falar apenas dos melhores para a dupla então a Mulan ela vai conceder buffs de ataque defesa saúde bem altos por sinal vai conceder redução no dano de habilidade redução no dano total na verdade dano total que é dano de habilidade dano de ataque normal enfim já expliquei pra vocês vai ter redução de raiva do inimigo só que essa redução de raiva é somente quando as tropas da Mulan estiverem sendo atacadas certo? e vai ter também aí uma redução de raiva é uma redução de raiva inimiga já falei o bônus de ataque vai ter um bônus de ataque e dano recebido aumentado certo? no caso do inimigo mas somente quando ela for comandante secundária e quando a habilidade ativa dela for utilizada certo? então a Mulan pode ser utilizada contra a Jano pra trazer esse buff muito muito alto Gandar que eu posso utilizar a Joana? pode porém a Joana diferente da Mulan ela não tem redução de dano ela não tem essa resistência embora mínima mas é resistência e é muito importante para o open field tá? então você tem que levar em consideração que sua marcha junto com a Joana Dark vai ser muito menos resistente outro comandante que você pode utilizar com o Constantino é com o Trajano é o Constantino que vai trazer redução de ataque inimigo tá? vai trazer também redução de dano recebido e fator de cura que vai ser muito importante para as trovas do Trajano porque quando bater menos de 50% vai vir o fator de cura do Constantino e ele vai conseguir ficar um tempo a mais no open field depois é só você voltar com o Trajano e o Constantino para a cidade e manda eles de novo para ter o fator de cura novamente o outro comandante que você pode utilizar na minha opinião e o último é o Júlio César Júlio César Gandarte sim o Júlio César mas vale a pena focar no Júlio César para maximizar? cara não não vale a pena porém se você já tiver um Júlio César como eu tenho aqui o meu por exemplo 5533 você já pode utilizar tranquilamente com o Trajano tá? tranquilamente o Júlio César ele vai conceder defesa aumentada certo? ele vai vai conceder dano recebido reduzido e vai conceder aumento na capacidade de tropas tudo isso vai trazer uma resistência maior para o Trajano fora que para os que vão maximizar ou que já tem maximizado a habilidade ativa dele vira um dano direto quando tá em maximizado que vai causar 400 400 de dano além de manter os outros buffs que é a defesa né? e o ataque aumentado e o dano aumentado certo? então o Júlio César é extremamente importante para o o Trajano por conta disso na minha opinião beleza? seguindo aqui pessoal nós vamos falar sobre os melhores comandantes para a Etelflaed só pra repetir aqui alguns comandantes tá? que a gente já falou anteriormente Mulan, Conchettino e Júlio César também são os melhores para a Etelflaed só tem um comandante adicional que a gente pode colocar aqui junto com a Etelflaed que é o Iseong o Iseong galera ele é um comandante que combina bastante com a Etelflaed em alguns quesitos por exemplo o Iseong ele vai ter ataque em área tá? na sua expertise em forma circular e é um dano alto o Iseong ele vai ter raiva restaurada ou seja a habilidade ativa vai ser ativada mais rápido ele vai ter um bônus de dano de habilidade aumentado mas Gandark como que o Iseong vai combar com a Etelflaed? vamos lá primeira coisa a Etelflaed ela tem redução de defesa e saúde o que já é muito bom para um Iseong porque vai causar mais dano na tropa inimiga por conta disso além disso lembra que eu falei lá pra vocês que a Etelflaed tem bônus de ataque aumentado e dano aumentado pois é o Iseong vai se beneficiar muito por conta disso ataque aumentado lógico que traz benefícios para o Iseong vai aumentar o dano que ele vai causar e dano aumentado mesma coisa vai aumentar ainda mais o dano que o Iseong vai causar então o Iseong é sim uma excelente dupla com a Etelflaed porém você precisa tomar muito cuidado com o Open Field para você não tomar sua arma para você não juntar muita tropa na sua marcha porque a Etelflaed de primária ela vai ser sim muito focada no Open Field então você precisa tomar muito cuidado por conta disso se você tiver com a Mulan e com o Iseong toma cuidado se você tiver com o Costetino e com o Júlio César aí você precisa você pode relaxar um pouco porque eles tem aquela defesa aquela redução de dano que eu já comentei com vocês mas com o Iseong com o Mulan tem que ter cuidado porque a Etelflaed vai ser focada de primária pode ter certeza disso galera esse foi o vídeo tá eu sei que vocês esperavam que eu falasse sobre o Mermade que eu falasse sobre o Frederico mas na minha opinião na minha opinião esses comandantes eles não podem ser utilizados no Open Field até podem tá mas eles existem comandantes melhores como o Júlio César por exemplo embora o Júlio César não cause um dano muito alto ele vai beneficiar o comandante na defesa e em outros quesitos também então me desculpe se eu não falei do Frederico não falei do Mermade mas é porque na minha opinião eles não são comandantes bons para serem utilizados no Open Field beleza? então é isso espero que vocês tenham gostado não se esqueçam de deixar aí nos comentários o que é que vocês acharam do vídeo assistam os vídeos também da playlist comandantes que eu vou deixar aqui no iCard e na descrição do vídeo preencham o formulário para me ajudar a ter um feedback aí de vocês tamo junto até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma